O papelzinho de sorte É... você já espionou alguém? É a pergunta, você já espionou alguém? Eu já Eu nunca espionei ninguém Eu já Quem você já espionou, hein, garota? É... ninguém, não Ela tá assistindo aquele programa de TV sem mim Ela vai perceber que eu tô espionando ela Ninguém não esquece, tá, Isabel? Tá bom, pelo menos eu nunca espionei ninguém Eu já Ah, me fala, por que você não fala quem foi? Esquece, vamos pro próximo Agora sou eu, né? É Pronto, eu peguei um papelzinho da sorte Vou ver se... é... qual é a pergunta? Ah, gente, a gente acabou nem usando a venda Mas deixa ela pra lá e vamos continuar o desafio Eu peguei Você já fez alguma coisa aleatória? Ahn? Eu já fiz várias coisas aleatórias Eu também Eu adoro esse programa Ai, ai Aquele programa Ahn? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu vim pra geladeira? Sei lá Então, vamos para o próximo Pronto, como agora já acabou todos os papelzinhos Que só são quatro Quatro, né? Ai Eu fico com dois e ela fica com dois Ai, Isabela vai abrir um e eu vou abrir outro É... vou começar por mim Porque meu trago dado foi você, tá, Isabela? Tá bom Nossa, essa pergunta, hein? Você já gritou um palavrão? Eu nunca gritei um palavrão e nunca vou gritar Eu também nunca gritei um palavrão tão forte E agora, o último, seu, Isabela? Tá bom Nossa, essa pergunta é muito maluca Você já encarou algum animal? Eu nunca encarei um animal, dê-me livre É... eu já encarei um animal Como assim? Sei lá, mas eu já encarei algum animal Hum... O que é, gato? Que você tá me olhando? Sai da minha cama! Hum... Eu vou ficar de encarando até meu óculos quebrar Mãe É... enfim E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no meu canal E ativem as notificações Clicando no sininho E tchau, tchau Até os próximos vídeos